Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? No vlog de hoje, gente, vocês vão poder me acompanhar no show do Alok. Ele tá vindo aqui pra minha cidade, aqui em São Sebastião. O show vai ser uma hora da tarde. O prefeito tá trazendo ele, porque ontem foi o aniversário da cidade. Já veio o Fábio Júnior ontem. E hoje o Alok vai lotar esse show, gente. Então a gente tá saindo agora, meio de 20. Porque o show tá marcado pra uma hora da tarde. Mas a gente já sabe que não vai começar esse horário. Vou mostrar pra vocês o lookzinho que eu escolhi. Tá bem calor aqui, então eu peguei esse vestidinho. Ele é bem fresquinho. Ele é abertinho nas costas. Que eu já sei que eu vou passar muito calor. Então eu já peguei essa roupinha bem fresca. Olha só, gente, já saindo da minha rua aqui. Olha o trânsito que já tá... Pra ajudar, tá tendo parecido. Porque eu tô tendo obra na estrada. Mas o show da Alok vai ser complicado. Gente, eu não sei como a estrada daqui da minha cidade caiu. Vou mostrar pra vocês a obra que eles estão fazendo. Quando eu tô aqui, tô trocando a população. Tem que abrir. Márcio. É, mas aqui é do lado. Olha só o que aconteceu com a estrada, gente. Nossa, que perigo. É porque aqui na minha cidade, quando chove muito, muitas coisas acontecem. Cai barreira, cai estrada, alaga casa. Mas não só aqui, né? Deve estar parado do outro lado. Tô tentando me chamar o Caiçara. Gastronômico. Aqui dentro. Dá as barracias. Olha o que legal. Gente, eu vou ficar tão perto. Não vai ser eu conseguir ficar na grácia. Ele que é o top 1 do Brasil. É o top 1 do mundo. Pãozinha pra cima. Energia positiva. Vamos nos 5, 4, 6, 2, 1. DJ Alokime. O que faz seu coração vibrar mais forte? O meu é a música. Se te disseram que o seu sonho é impossível, vira em você. O que faz seu coração? 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 Que alegria, tá aqui. Qunte, tá feliz, jogando a mão gelada no céu? Não pode parar, não pode parar. Cheguei, vamos começar essa festa então Cheguei, vamos começar essa festa 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 Se tiver sorrida, vai te ver cantando É tanta gentilão Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar Mas eles vão embora! Olha, olha! Bonsinha pra cima Me acompanha o sinal Uma sonagem Joga a mão pra cima e vai! Fora! 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 Eu quero ver Deus te desejo De que eu quero ver Eu quero ver muita Mas muita De energia Vejo Mais All she Wanted Was to go to sea I am I am not afraid I am not afraid I am on my way I am on my way To Rio Though So É uma história que está feliz Joga lá no céu Lá no céu Foi Lindo Seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu torcinho de coco Tá me deixando louco Você me deixa doida Vem cutar agaio 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 Música Gente, acabou o show Foi um dos melhores shows que já foi na minha vida Muito bom mesmo, sério O cara é fera Ele passou aqui na minha frente Com o carro dele e me deu tchau Não, mentira, ele virou pra mim É sério, a gente saiu bem na hora Mentira, ele me convidou pra ir no show dele agora Eu falei pra ele que não dava Nós saímos bem na hora que ele tava saindo Daí o carro dele passou bem na nossa frente Eu dei tchau, mas ele nem viu Ele baixou o vídeo e falou Eita lasqueira, eu não tava gravando Os indivíduos indo embora Tudo maloqueiro Tá calor pra caramba aqui Ai meu Deus Para gente Gente, que vergonha Eu tô com o carro tudo olhando Você acreditou? Música